Subiu para 46 o número de mortes causadas pela Covid-19. Seis foram no Rio de Janeiro e 40 aqui em São Paulo. E a repórter Sabrina Pires tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Luciana, Laerte, boa noite, boa noite a todos. Olha, o que está acontecendo é o que os médicos já esperavam, aumento do número de mortes e também de infectados pela Covid-19. Aqui no Brasil já são 46 mortes, 2.201 pessoas confirmaram positivo no teste do novo coronavírus. São Paulo então tem 40 dessas 46 mortes, 10 de ontem para hoje foram confirmadas. Essas mortes se concentram na capital e na grande São Paulo. Então de ontem para hoje foram 6 homens, 4 mulheres, todos com mais de 65 anos e uma mulher de 48 anos que já apresentava doenças pré-existentes. Em São Paulo são 810 casos confirmados da Covid-19. A capital, muito mais vazia, o que a gente vê bastante são entregadores de comida. Voltamos ao estúdio.